Aquela mulher que é um sucesso, a Mulher Maravilha. Uma super heroína das histórias de quadrinhos, conhecida por sua força, por sua excelência em todos os setores da vida. Quem lembra da Mulher Maravilha? Entretanto, alcançar a perfeição dessa guerreira virou um problema para mulheres mortais e normais como nós, que precisam desempenhar múltiplos papéis. A gente está sempre precisando correr atrás de muitas coisas. A gente tem nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. E essa sobrecarga de responsabilidade está levando algumas mulheres à exaustão física e mental. É a chamada Síndrome da Mulher Maravilha. Então, hoje a gente também vai conversar sobre o impacto que isso causa na vida das mulheres com a Master Coach Priscila Guskuma, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Priscila. Muito bom te receber, te convidar para sentar aqui para a gente falar sobre essa síndrome. E você sabe que, durante muito tempo, eu achava que era Mulher Maravilha. Eu me lembro que eu tive até muito orgulho de ir a uma festa, fantasia, vestida de Mulher Maravilha, porque eu enxergava assim a minha vida. E foi um processo desconstruir essa Mulher Maravilha e entender que eu não sou super-herói. E que alívio não ser super-herói, viu, minhas amigas? Não é verdade? Fica pesado, né, Cláudia? É muito pesado. E hoje, muitas mulheres, elas vivem realmente esse peso. E essa Síndrome da Mulher Maravilha de sempre estar querendo atender as expectativas do outro. E aí vem o maior peso. Então, ela quer ser a mãe que a sociedade diz que ela tem que ser. Ela quer ser a esposa politicamente correta que a sociedade diz. Ela quer ser a profissional que a sociedade diz que ela tem que ser. E ela sempre está mensurando os seus resultados, não através da régua que ela colocou na vida dela, do que ela entende como importante, dos valores pessoais dela. Ela está sempre pontuando sobre a régua do outro. E todas as vezes que nós vivemos para expectativas do outro, nunca vai ser o suficiente. Porque nunca é suficiente para o outro, por mais que essa mulher se dedique para ser a melhor mãe, nunca vai ser o suficiente, porque ela não está olhando para dentro dela. E assim como você, assim como eu também, passei por esse processo. E o autoconhecimento é o melhor caminho para essa mulher olhar para dentro dela e falar assim, epa, peraí, qual é o meu objetivo nessa área, nessa área e nessa área? Um objetivo que traga a realização para mim em primeiro lugar. E essa mulher estando bem, ela vai levar essa força para os filhos, para o marido, para onde ela está inserida. Eu sempre digo que muitas começam a entender como um certo egoísmo, né? Nossa, como que primeiro eu vou olhar para mim e não vou olhar para o meu filho? Mas para você poder ajudar o teu filho, você tem que estar bem. Para você ser uma grande líder na sua empresa, você precisa estar bem em primeiro lugar. Eu sabe que, Priscila, durante muito tempo que eu contei aqui que eu me considerava uma mulher maravilha, né? Na verdade, depois eu fui descobrir que eu tinha, era uma codependência emocional em relação às pessoas que estavam à minha volta. Eu tinha uma necessidade de aprovação, uma necessidade de satisfazer as pessoas que estavam à minha volta, como se fosse o retorno delas em relação à minha pessoa que alimentasse a minha autoestima, o meu amor próprio, né? E aí eu aprendi que eu precisava saber falar não e que o não fazia quem estava à minha volta também crescer, né? E isso não foi fácil. E eu tive alguns insights durante todo esse processo e um deles foi entender que quando a gente se sente mulher maravilha, quando a gente acha que dá conta de todas as coisas, no fundo, no fundo, a gente não está tão só preocupado com o outro. Aliás, eu acho que a gente está mais preocupada com a gente, né? Tem um pouco de soberba aí nessa história, de se achar até superior, forte em excesso. E tem muita gente que se acha assim, né? Forte em excesso. Que está tudo bem, eu também já me achei forte em excesso. Hoje eu adoro ser fraca, ainda bem que a gente leu o versículo do dia que diz que é quando sou fraco que sou forte, né? Porque é por aí mesmo, tá? Porque quando você também dá espaço para o outro, o outro cresce, como você mencionou. Então a mulher tem que aprender a delegar, principalmente, por exemplo, começando dentro de casa. Quantas pessoas moram hoje na tua casa e toda a responsabilidade fica sobre você? Então comece a delegar. Isso vai fazer o seu parceiro crescer, isso vai fazer os seus filhos crescerem também como pessoas. E aí no trabalho também, aprenda a pedir ajuda. Eu tenho uma frase, Cláudia, que eu digo, toda vez que eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Então quando, ah, você pode fazer isso? E aí eu vejo, poxa, não, não posso. Então eu estou dizendo sim porque eu tenho tempo para fazer algo que significativamente é bom para mim. Então a arte de dizer não precisa ser desenvolvida, é uma habilidade. Da primeira vez dói? Dói. Porque imagina você que sempre disse sim para o outro e o dia que você disse não, ah, mas parece que ele esqueceu todas as vezes que você disse sim. Você vai ser a pior pessoa do mundo, né? Mas é um processo, o outro vai aprender também a se desenvolver. E eu sempre digo para essas mulheres, né, que tem tantos papéis que ela precisa exercer durante o dia, definir quais são os objetivos reais de cada papel. O que eu quero como esposo, o que eu quero como mãe, porque no meio disso tudo percebe-se que essas mulheres que estão esgotadas mentalmente e emocionalmente, elas não encontram um tempo para se dedicar para elas. Qual é o meu momento do meu bem-estar? O momento que eu possa praticar uma atividade física? Como que eu posso me alimentar melhor? Como eu posso dormir melhor? Então, o acúmulo de várias funções, várias iniciativas e poucas acabativas, o que significa isso? Inicia-se muitas atividades, mas não consegue finalizar essas atividades. Acaba gerando no final do dia, no final de uma semana, por exemplo, hoje, sexta-feira, e quantas pessoas estão se sentindo frustradas? Poxa vida, eu programei fazer tanta coisa essa semana e eu não consegui. E aí, esse senso de frustração vem gerando, desencadeando várias emoções negativas e aí ela começa a trazer sempre para a autorresponsabilidade dela, que ela não é boa o suficiente, que ela... e isso vai gerando um desgaste emocional nela. Sem contar com o desgaste das relações, né? Das relações. E era o que eu vivia aí muito, porque como eu dava, além das minhas forças, além da minha condição humana, eu esperava o retorno do outro. E eu fazia isso esperando inconscientemente o retorno do outro. E o retorno do outro não vem. E ele não tem culpa de você estar dando além do que você deveria dar. Você está dando além do que você queria dar, deveria dar, porque você quer, né? E o outro está ali de boa, né? Sim, sim. E aí, como que o corpo começa a somatizar toda essa carga emocional, esse desgaste mental? Através das dores físicas. Então, aquela pessoa que vive com dor de cabeça, que vive fadigada, cansada, a insônia. Então, o corpo começa a dar sinais que algo não está bem. Então, é muito importante, quem está acompanhando hoje, né? O nosso programa, é que elas consigam também perceber. Às vezes, é a mulher que está ouvindo e fala assim, poxa, eu estou me sentindo assim. Comece a olhar mais para você. Mas talvez é o marido, é uma mãe, é alguém que tem alguém na família, que já está dando essas evidências, que possa ali orientar, que possa apoiar essa pessoa. Olha, que tal você tirar um dia para dormir um pouquinho mais, para ir num cabeleireiro, para cuidar um pouquinho de você, né? Então, estimular isso também. Porque a mulher que ela está vivendo a síndrome da Mulher Maravilha, ela não percebe, Cláudio. E às vezes, quando percebe, já é tarde demais, ela já está assim, completamente exausta. E aí, ela se desestrutura, aquela pessoa que se mantém forte, 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 quando ela cai emocionalmente, é de uma vez só. Imagina uma mulher que é responsável pela força da casa, a Bíblia fala que a mulher sabe edificar a casa, né? Aí, ela está lá destruída, porque ela tentou o tempo inteiro fazer além das possibilidades. E tem mais uma coisa que eu aprendi nesse processo, quando a gente dá para o outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. Tirar a força do outro. E a gente não tem o direito de tirar a força de ninguém, né? É isso mesmo. Nem dos filhos, nem do marido. Sim, a gente tira a oportunidade do outro crescer e evoluir. É uma coisa que eu sempre digo, o outro não vai ter a gente para o resto da vida, na vida dele. Então, a vida não vai ter pena, não vai ter dó dele. Então, as mães que ensinem seus filhos serem independentes, né? Então, faça a criança levantar, colocar o prato, tirar o prato da mesa, dê pequenas atividades, porque isso também vai aumentando a autoestima daquela criança, da capacidade do fazer. E muitas mães, elas têm um controle tão excessivo em relação a pequenas coisas, sabe? Ela acha que ela tem que pôr a comida na mesa, ela tem que tirar o prato da mesa e, poxa vida, deixa as pessoas, permitam que as pessoas também possam crescer e evoluir nesse processo. E se o cara não encontrar uma esposa que nem você, você está já, olha, assinando um casamento fracassado, porque ele vai falar que estranho e a mulher vai achar o fim do mundo, né? Tem que botar pasta na escova de dente, dobrar a roupa para ele vestir, separar o que ele vai fazer. É entender o seguinte, se a mãe dele fazia isso por ele, sorte da mãe dele que tinha tempo para isso, né? Porque a mulher de hoje, ela é uma mulher diferente, ela quer o sucesso profissional dela, esse sucesso profissional está relacionado à autoestima dela. Mas mesmo que a mulher não trabalhe, né? Não sei se você concorda comigo, eu acho que ela tem tantas funções em casa, porque ela pode não trabalhar fora, mas em casa trabalha tanto, né? Tanta coisa que você precisa dar conta e assim, as coisas individuais de cada um, eu acho mesmo que cada um tem que cuidar, sabe? E a casa dos dois, cada um tem que ter suas tarefas. Sim, com certeza. Porque uma coisa que a minha mãe sempre disse a vida inteira, trabalho de casa não tem valor, né? Ninguém valoriza. Então, se você faz, ok, é a tua obrigação, mas se você não faz, aí todo mundo vai criticar? Então, também é tirar esse peso e o melhor caminho é a comunicação, Cláudia. Essa mulher, ela tem que falar o que ela está sentindo e muitas mulheres vão guardando essa emoção que não está fazendo bem para ela. Então, ela vê um comportamento, o parceiro ou os filhos, tendo um comportamento que está machucando ela, não consegue falar. Então, abrir esse canal de comunicação é muito importante, ter esse momento da família, como eu estou me sentindo. E essa mulher, imagina, essa mulher que fica em casa, ela vê o marido sair para trabalhar, os filhos vão para a escola e está todo mundo ali, tocando a vida, tendo experiências fora de casa e chegam dentro de casa e ela não tem muito de o que falar, como foi o dia dela. Então, ela abrir esse canal de comunicação, buscar algo que faça bem para ela, ok, eu não trabalho fora, mas quais atividades eu posso fazer durante o meu dia? O que me faz bem é cozinhar, é fazer um artesanato, o que eu posso fazer online, qual o momento que eu vou ter para cuidar de mim, o momento para eu estar junto com as minhas amigas, é ter esse momento com ela mesmo, isso é muito importante. Perfeito. Olha, recado dado, hein? Mulher Maravilha, só mesmo nos filmes, na história em quadrinho, porque aqui a gente tem que ser mulher de verdade. E mulher de verdade sente fome, sente sono, chora, fica triste, fica feliz, né? Viva a vida, entendeu? E deixa que as pessoas ao lado vivam também. A gente não precisa socorrer as pessoas o tempo todo, porque a gente também precisa de socorro. Certo, Priscila? Isso mesmo. Olha, Priscila Guskuma, ela está no site priscilaguskuma.com.br, o Insta e o Face, Priscila Guskuma, com K, tá? Priscila Guskuma, entra lá, acompanha, eu sempre gosto de falar para você que a gente tem que estar cercado de pessoas inspiradoras, né? Priscila, tem um conteúdo bem inspirador, vai te ajudar aí nessa caminhada da vida. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Prazer, até a próxima. Você.